Muito bem, vamos iniciando nas Plantão Policial desta quinta-feira, dia 24 de março de 2022. Lembrando que você pode acompanhar também pelo canal do YouTube, o Márcio Giruá. Aproveita e faça sua inscrição. Agora também, pessoal, é o seguinte, agora TV Giruá, Web TV Giruá. Acesse no canal do YouTube, Web TV Giruá, para você acompanhar então essas informações do Plantão Policial, tá bom? Web TV Giruá, ou digitamente só TV Giruá. Inclusive com as transmissões aí do Girafotsal, estaremos realizando aí pelo canal do YouTube, TV Giruá, tá bom, pessoal? Acesse lá, Web TV Giruá, ou somente TV Giruá, aí você já consegue acompanhar as informações da área de segurança pública, as informações também do nosso Giruá Futsal. Vamos lá então para a primeira informação, já vem aqui do município de Santa Rosa. Vejam só, operação, 21 quilos de drogas são apreendidas em Santa Rosa. Então a equipe da Delegacia de Repressão, as ações criminosas, organizada e a Draco, em ação conjunto com a Força Tática, e também com a Brigada Militar, prendeu uma grande quantidade de droga em Santa Rosa. Então foram realizadas buscas no interior do prédio, onde foram localizados 10,5 kg de cocaína, 4 kg de crack e 7 kg de maconha. Duas balanças de precisão, um revólver calibre .38, aproximadamente 500 munições de diversos calibres e 6 mil reais em dinheiro. O indivíduo foi preso em flagrante, sendo conduzido até a Delegacia de Polícia para as formalidades legais. A operação foi coordenada pelo Delegado Tiago Roberto Tesc, em continuidade aos trabalhos de repressão ao tráfico de drogas, após receberem informações dando conta que o indivíduo estaria guardando grande quantidade de drogas em um prédio de depósito da Prefeitura. O local foi monitorado, sendo o indivíduo então abordado logo após sair do depósito, sendo que trazia consigo uma porção de cocaína. Então a Polícia Civil recebe denúncias através do número do WhatsApp, em Santa Rosa, pelo telefone 9-84-28-8666, sempre garantindo o sigilo total do denunciante. E é assim que acontecem as coisas, as prisões também sempre com o auxílio das pessoas que acabam realizando as denúncias através do telefone. Giroá também tem, a Polícia Civil de Giroá também disponibiliza esse tipo de trabalho pelo WhatsApp, garantindo o total sigilo da pessoa que faz a denúncia. Vamos para outra informação, no nosso plantão de polícia, olha só, a Brigada Militar prende mulher por furto em estabelecimento comercial em Santo Ângelo. Então na manhã de ontem, uma guarnição da Brigada Militar prendeu uma mulher de 32 anos por furto em estabelecimento comercial no centro, em Santo Ângelo. A Brigada Militar, ela realizou então a diligência e de posse das características, foi logrado o êxito na abordagem da sospeita, a qual já possui uma vasta ficha criminal por furto. Em revista foi localizado e apreendido as mercadorias furtadas. Diante do fato, foi dado voz de prisão e conduzida a delegacia de polícia para o alto de prisão, de prisão então em flagrante. Fato ocorrido ontem no município de Santo Ângelo. Nossos bombeiros auxiliam na busca por taxista desaparecido em Criciomal. Divulgamos ontem, divulgamos ontem então essa informação no nosso plantão de polícia, o pessoal pode acompanhar, inclusive vai ter um Cade aí em cima. O pessoal pode acompanhar sobre o desaparecimento do taxista, né? Então o Corpo de Bombeiros de Três Passos iniciou ontem com o auxílio e nas buscas ao taxista Criciomalense, e o Kleber Rony Tormes, de 61 anos, desaparecido na última segunda-feira. Durante a terça, as buscas na região foram iniciadas por populares, especialmente por familiares e amigos de Tormes. A Polícia Civil e a Brigada Militar trabalharam durante o dia em busca de pistas e informações. Nesta quarta-feira, então ontem, o trabalho das autoridades policiais da investigação seguiu. Também durante a tarde, o Corpo de Bombeiros de Três Passos realizou busca dentro do Lajeado Caçador, o Riacho e da localidade, né? Nas proximidades da barragem. Porém, a chuva constante e o nível da água dificultaram os trabalhos. Se alguém tiver alguma informação sobre o paradeiro desse taxista, pode entrar em contato pelo telefone 9 99 10 53 31 ou junto à Brigada Militar. Olha só, o motociclista morre após colisão em caminhonete em Frederic Westphalen. Uma colisão entre uma caminhonete F-250 e uma motocicleta deixou uma vítima fatal na noite da última terça-feira, no centro de Frederic Westphalen. O acidente ocorreu por volta das 22 horas, no cruzamento das ruas Presidente Kennedy e Antônio Buscardin. O motociclista de Delivery, de 32 anos, foi socorrido pela equipe do SAMU. Conforme os socorristas, ele já estava inconsciente, com forte trauma na cabeça e não resistiu aos ferimentos, falecendo pouco depois. Segundo o delegado Jackson Boni, a Polícia Civil esteve no local, realizou o levantamento fotográfico e encaminhou o corpo para a necrópsia. Será, então, instaurado um inquérito policial para apurar as circunstâncias deste acidente que vitimou, então, o motociclista em Frederic Westphalen. Vamos para mais informação no nosso plantão policial desta quinta-feira, dia 24 de março de 2022. Acidente envolvendo o ônibus deixa a vítima fatal em Barra Funda. Ontem à noite, né, foi por volta das 20 horas e 15 minutos, uma colisão frontal de um veículo Ford Focus e um ônibus da empresa Helios, na IRS 569, no quilômetro 32. Ocasionou, então, o óbito do condutor do veículo de passeio. Segundo as informações, repassada por policiais e testemunhas do que o veículo Focus invadiu a pista contrária, vindo a chocar-se frontalmente com o ônibus, provocando, então, uma saída de pista com o capotamento de uma caminhonete que vinha logo atrás do coletivo de transporte de passageiros. A Brigada Militar de Barra Funda e também de Sarandi deslocaram-se ao local para orientar o trânsito de veículos. A Ambulância Municipal de Barra Funda e também a SAMU, de Palmeiras das Missões, socorreram os feridos. O condutor do Fox foi trazido ao Hospital de Caridade de Sarandi, já em óbito. Antônio Eliendo dos Reis, morador da cidade de Barra Funda, 40 anos de idade, foi, então, aí, a vítima, né? Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local. Então, são essas as informações da área da Segurança Pública. Lembrando que você pode acompanhar pela TV Giroá, canal do YouTube TV Giroá, também você acompanha lá. Próximo do meio-dia vai estar lá, então, o vídeo do plantão de polícia desta quinta-feira.